O sol apareceu entre muitas nuvens, mas não esquentou muito. A máxima dessa tarde em São Paulo ficou em torno dos 25 graus. E as chuvas aconteceram a partir da tarde, mas de forma bem localizada. Amanhã o tempo fica mais fechado e a sensação de frio aumenta. Vamos ver como fica o tempo nessa quinta-feira no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A madrugada será gelada no sul do Brasil. Na capital gaúcha, os termômetros devem despencar para os 12 graus. Durante o dia, não esquenta muito. A máxima é de 20 graus em Porto Alegre e de 19 em Curitiba. No Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 27 graus e faz calor de 31 em Aracaju. São esperadas chuvas volumosas e temperaturas mais amenas, principalmente entre o centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já nessa área escura, entre o Acre, passando pelo Amazonas, Pará até o Piauí, tempo abafado e pancadas fortes de chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, o tempo também fica bastante instável. O dia será de muitas nuvens e chuvas em todas as regiões. O tempo fica mais fechado, por isso a temperatura cai no leste e sul do estado, mas não há previsão de temporais. A máxima será de 26 graus em Marília. Em Araraquara, no centro-oeste do estado, faz 27 graus. E em São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, a máxima não passa dos 24. A temperatura cai também aqui na capital e por causa da chuva, a sensação de frio aumenta. Amanhã, a máxima não passa dos 23 graus aqui na capital. E tanto na sexta quanto no sábado, a máxima fica em torno dos 22, com a diferença que no fim de semana, o sol aparece mais. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Tchau! Tchau!